Mestre boneco, por que você não coloca chuveiro de água quente pra ver se Carla aprende a gostar de tomar banho? Meu amigo, não adianta não. Aqui é água, tem a regulagem. Que o negócio tu tira é o couro de tão quente. Eu vou te bater pra ficar passando vergonha frito dos outros. Eu tenho o que a ver com isso. Tu é lodenta e eu que eu... Mestre dos Magos, me casei sábado. Eu estou muito feliz. Parabéns, meu brother. Vamos ver até quando. Ô, meu Deus! Tu fala isso, o menino casou sábado, vai, Rick? Hoje é segunda. História palhaçada, hein? Boa sorte, viu? Vai precisar. Eu... Últimos números disponíveis da rifinha de 5 reais que você concorre a 80 números da rifa do iPhone 11 Pro Max mais mil reais no Pix e 4 números da rifa do iPhone 8 Plus. Então você que não participou ainda, aproveita porque os últimos números agora, viu? Por que o milho verde é amarelo? Porque quando a gente se refere a cor se refere também a magnitude da planitude da... Entendeu? Tu sabe nem o que é isso. Sai do meio, porque eu estou explicando aqui. Meu peixe boneco, depois de 3 anos de namoro, pedi ela em casamento. Ela disse não. E agora? E agora agradeça. Isso é livramento do que é ruim. Você é um cara abençoado. Agradeça essas coisas. Agradeça. Cala a boca. Qual a dica mestre dos magos para evitar brigas no casamento? Evitar brigas no casamento. Evitar brigas no casamento. A única dica é simples. Não case. Para não brigar, não case. A pessoa já está no casamento, ela quer uma dica para isso. Termine então. Para, pessoa. Fiz xixi na garrafa de água da minha irmã porque ela me irritou. Não. Não. Pô gente, é sério não, meu filho. Não se escuta não. Imagina. Eu faria o mesmo. Por que eu não tive essa ideia, velho? Vamos acabar com esse assunto porque senão vai dar problema. Mestre, minha mulher começou a assistir os vídeos de Carla e agora não quer mais tomar banho. Tu está vendo a influência que tu causa na vida das pessoas? Aí o povo... Você está vendo, você está vendo a influência que você causa na vida das pessoas. Tu acha isso certo? Tu acha? Tenho 22 anos. Queria casar, mas minha mãe não me apoia. O que eu faço? Meu filho, você tem que ouvir sua mãe. Você tem que ouvir sua mãe e essa sua mãe tem que dar conselho para todas as pessoas. Porque ela é uma pessoa consciente. Eu fiquei com quem? Ela é... Grande boneca, você já viu um casamento onde os dois eram felizes? Já, com certeza. Lógico. Claro. Lógico que acontece, né? É lógico que acontece. Às vezes o cara dá uma sorte, casa com uma véia já com o pé na cova, milionária. Aí o cara vai ser feliz. Aqui, ó. Carla não toma banho. E isso é segredo. Para quem? Pelo amor de Deus. Não, Caio. Eu não tomo banho, não. O que foi que eu fiz na estante? Carla... Lavar o pé... O que foi que eu fiz no dia, Caio? Lavar o pé não significa... Eu não lavei o pé, não. Eu lavei foi tudo. O pai do padre é filho único do meu pai. O que é que o padre é meu? Espera aí. Calma, presta atenção. O pai do padre é filho único do meu pai. Fica na tua aí que eu quero entender o pai. O que é que o padre é meu? Ô, pronto! Bisavô! Pega as chaves do apartamento em novembro. Algum conselho? Venda. Venda, porque se você passar para dentro com a mulher... Para com essas coisas. Era uma vez apartamento. Boa! Ó! Vai perder o... Quem deu a minha menção! Mestre dos mestres da sabedoria suprema. Minha mulher vasculha meu celular, não acha nada e ainda fica com raiva. Ah, tá. Ela vai ficar com raiva e você não acha nada. Pois é. A mulher quando quer briga, ela inventa qualquer motivo. Não inventa não. Não inventa não. Não que... Majestoso boneco, minha namorada disse que vai lavar as minhas cuecas. O que será isso? Fetiço. Não deixe, porque ela vai fazer coisa para você ficar aí. Mas rapaz, eu te mando que você lavar as suas cuecas na hora que você estiver tomando e por que tu lava as minhas? Fala, mestre. Como é que eu faço para ter o controle do relacionamento assim igual você? Eu vou deixar a Carla responder essa pergunta. Responde aí, Carla. Não, eu vou fazer uma pergunta para ele. O tempo está acabando e tu não falou nada. O tempo está acabando. Peguei aquela dica que você mandou. Funcionou. A mulher nem desconfiou. Você é brabo. É nós, meu brother. Tamo junto. Qual foi a... Presente de aniversário. Eu dei a dica para ele esconder direitinho e escondeu. Desconfiou. Então, ela nem desconfiou do presente. Boneco, a loura que você salvou na praia. Já te procurou para agradecer? Já. No outro dia mesmo, ela mandou mensagem e a gente conversou. Nesse acontecimento. Nem do afogamento. Aí, eu fui tomar um chá com ela. Chato. Carla, o boneco sempre fala que não gosta de banho. Que tu, no caso, né? Conta um podre dele aí. Abraço para vocês. Conta aí, um podre. Conta, o povo quer saber? Não, agora... Não tem? Mexe boneco. Minha mulher me mandou embora. O que eu faço? Experimente aí, para você ver. Experimente. Para ela ali puxar. É mulher assim, rapaz. Pode falar assim. Vai embora. Aí, na hora que o cara vai indo, puxa. Vai embora. Oh!